Mais 17 bilhões de reais para os cofres públicos. Esse é o valor arrecadado hoje com o leilão de 29 usinas hidrelétricas. Dinheiro vai ajudar no equilíbrio das contas públicas e atrair novos investimentos. Veja também, foi apresentado hoje o plano de segurança para os Jogos Olímpicos do ano que vem. Mais de um bilhão de reais estão sendo investidos. E mais, mecanismo importante no combate à violência contra a mulher, Ligue 180 completa 10 anos com mais de 4 milhões de atendimentos realizados. E ainda nesta edição. Quase três semanas após a tragédia ambiental em Mariana, os moradores tentam retomar a rotina. A partir de hoje, você acompanha aqui uma série com três reportagens especiais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O leilão de 29 usinas hidrelétricas realizado hoje em São Paulo vai gerar cerca de 17 bilhões de reais para os cofres públicos. De acordo com o governo, o valor arrecadado vai auxiliar no equilíbrio das contas públicas e vai atrair novos investimentos. As usinas leiloadas ficam nos estados de Goiás, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. As instalações, que estão em operação no país, não tiveram as concessões renovadas e, por isso, foram relicitadas. Dessa vez, o leilão teve cobrança de outorga pelas usinas, uma espécie de bônus pago ao governo federal pelo direito de explorar a concessão. Em troca do pagamento pela outorga, as empresas vencedoras podem vender livremente ao mercado uma parcela da energia produzida, enquanto o restante é vendido a preços mais baixos para as distribuidoras. O governo vai receber 17 bilhões de reais parcelados em duas vezes, uma parcela de 11 bilhões na assinatura do contrato, o que deve ocorrer em 30 de dezembro e outra de 6 bilhões em junho de 2016. Esse dinheiro deve ajudar a fechar as contas do Tesouro Nacional neste ano. Ele tem um impacto positivo na macroeconomia do país, porque contribui para o ajuste fiscal. Ele tem um impacto na atratividade do setor, já falei sobre isso, já expliquei. E ele tem um impacto para o consumidor, porque quanto mais investimento, quanto mais robustez nós tivermos no setor e numa fonte tão importante como a hidrelétrica, responsável por 65% da capacidade instalada do país, o que nos garante um MDL tão diferenciado do Brasil em relação ao mundo. As 29 usinas foram concedidas pelo prazo de 30 anos e somam 6 mil megawatts de potência instalada. Para se ter uma ideia, com toda essa energia, daria para atender cerca de 35 milhões de residências no país. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, todas as empresas participantes tiveram que comprovar experiência de pelo menos 5 anos na operação comercial de uma usina hidrelétrica. A preocupação da ANEL e do governo é que você não entre um aventureiro, uma pessoa que não tem a mínima experiência em operação de usina e a gente tem um problema mais sério lá na frente que possa prejudicar os consumidores, possa prejudicar até a integridade física daquele empreendimento. Além de comentar o resultado positivo do leilão das concessões de usinas hidrelétricas, o ministro de Minas e Energia destacou a licença emitida pelo Ibama, permitindo que o reservatório de Belo Monte seja cheio em um prazo de 40 dias. O ministro também elogiou a aprovação da medida provisória 688. Segundo o ministro, a nova lei traz segurança jurídica e traz estabilidade para os empregadores, o que atrai investimentos para a geração de energia limpa. O que é o grande ganho do consumidor? É a manutenção da atratividade, a robustez desse investimento para que nós possamos continuar substituindo energia cara e que não é limpa do ponto de vista ambiental por uma energia que é limpa do ponto de vista ambiental, seja ela da hidrelétrica, seja das renováveis que nós estamos investindo cada vez mais. Acabou de sair, inclusive, um relatório internacional que coloca o Brasil como o segundo país no mundo em atratividade de investimento para energias renováveis no momento, o que é muito importante olhando para o futuro do Brasil e isso, obviamente, que precisa ter atratividade de investimento. Agricultores familiares e assentados da reforma agrária de todo o Brasil vão poder financiar com juros mais baixos equipamentos para a produção de energia solar e eólica. A iniciativa deve diminuir os custos de produção para os trabalhadores rurais. A produção da agricultura familiar é responsável por cerca de 70% de todo o alimento consumido no país. Para estimular ainda mais essa produção, os agricultores contam com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Só na última safra, 1 milhão e 200 mil produtores rurais foram beneficiados com os recursos vindos do PRONAF. Para que esses produtores familiares possam produzir mais e com menos custo, o governo abriu uma linha especial de crédito para que eles possam comprar equipamentos e gerar sua própria energia, vindas de fontes naturais como o vento e o sol. O financiamento será feito pelo Mais Alimentos, linha de crédito do PRONAF. O agricultor vai fazer a sua escolha considerando as condições mais adequadas do local onde ele vive. Se ali é a condição mais favorável à energia eólica ou se é mais favorável à energia solar. Então ele vai ter um acompanhamento técnico do nosso ministério e de outros parceiros. Esses equipamentos são viáveis para pequenas propriedades rurais porque houve redução dos custos. A energia solar que antes era vista como uma tecnologia cara e de difícil acesso, hoje em dia já é uma tecnologia viável e acessível, em especial agora com as condições diferenciadas de financiamento que o PRONAF Mais Alimentos possibilita para os pequenos produtores rurais. A Associação Brasileira de Energia Eólica, a Biólica, já estudava uma forma de levar esse tipo de energia para os pequenos produtores rurais. É justamente no meio rural que estão os nossos parques eólicos e nós estávamos buscando um caminho para trazer melhoria para essas regiões. E por meio deste programa nós vamos levar os micro aerogeradores, vamos fazer também projetos híbridos com a solar fotovoltaica e aí nós vamos poder trazer a energia que vem do vento, que vem do sol, também para o produtor rural. A IMATER de cada estado irá auxiliar os agricultores a levar o projeto para suas propriedades. Nós vamos formar os agricultores de modo que eles estejam aptos a utilizar essa nova tecnologia ou essa inovação que chega junto com essa energia sustentável. A agricultura familiar vai continuar se firmando como um segmento importante para a estratégia de desenvolvimento e sustentabilidade. As taxas de juros para o financiamento variam entre 2 e 5,5% ao ano e o prazo para pagamento é de até 15 anos com até 3 anos de carência. E nós acabamos de ver que o governo vai incentivar a produção de energia em pequenas propriedades rurais. Mas já tem gente que produz energia em casa. Quem conta essa história para a gente é a repórter Luana Karen. Há três meses Rogério usa placas solares instaladas no teto de casa para abastecer a própria residência. Uma energia que dá e sobra. O excedente vai para a distribuidora e em troca Rogério tem desconto na conta de luz. A economia é de 700 reais por mês e vai ajudar a pagar o investimento de 50 mil reais que ele fez para instalar o sistema. Você está isento de qualquer política econômica em relação até mesmo da distribuidora e do governo. A gente não tem preocupação em aumentos ou não da energia. Então o que eu estou produzindo é a minha energia. A outra vantagem é uma energia limpa que está vindo de uma fonte que todos nós temos. Por exemplo, em Brasília a gente tem oito, nove meses de sol por ano. Então é uma fonte de energia que ela está sendo jogada fora. Então eu estou captando ela e estou produzindo minha energia. Então acho que essa é uma grande vantagem que a gente acaba tendo. Desde 2012, consumidores como o Rogério podem produzir energia em casa ou na empresa e trocar o que sobra por créditos na conta de luz. Em outubro, a Agência Nacional de Energia Elétrica registrou 1.125 conexões desse tipo no país. A fonte de energia mais utilizada pelos consumidores é a solar, com 1.074 adesões. Em seguida, vem a energia eólica, com 30 instalações. O estado com mais mini geradores é Minas Gerais, seguido do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Os créditos podem ser usados em até três anos. A regra é válida para geradores que utilizem fontes como a solar, a eólica e a hídrica. As vantagens são muitas. O governo economiza com investimentos para a transmissão de energia. As concessionárias reduzem as perdas nas redes e podem melhorar a qualidade do serviço. Já o Rogério calcula ter o retorno do investimento em até sete anos. A gente já passou por dois aumentos de energia, a gente está tendo um aumento da nossa inflação. Ou seja, então eu acredito que até esses sete anos ele já está sendo minimizado em relação ao tempo que eu vou ter do meu investimento. Nós vamos agora ao Palácio do Planalto para saber mais sobre a troca do líder do governo no Senado. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem os detalhes. Luana, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Em nota divulgada esta tarde, a Secretaria de Governo da Presidência da República informa, abre aspas, em razão dos fatos que tomamos conhecimento no dia de hoje em relação ao líder do governo no Senado, o senador Delcídio Amaral, informamos que será escolhido novo líder na próxima semana, respondendo interinamente nesta semana os vice-líderes do governo naquela casa. Fecha aspas. São vice-líderes do governo no Senado os senadores Hélio José, do PSD do Distrito Federal, Paulo Rocha, do PT do Pará, Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso e Teumário Mota, do PDT de Roraima. A mudança ocorre em função da detenção pela Polícia Federal, na manhã de hoje, de Delcídio Amaral, que ocupava a liderança do governo no Senado. Ele foi acusado de tentar obstruir investigações na Operação Lava Jato. Aline. Tá ok, Lona Karen. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Mais de 4 milhões e 700 mil pessoas já foram atendidas pela Central de Atendimento à Mulher, o DISC-180. Voltado para o apoio às mulheres em situação de violência, a Central comemora 10 anos este mês. Um serviço feito para mulheres e por mulheres. O Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher do governo federal, que está fazendo 10 anos, tem nos seus mais de 200 postos de trabalho apenas pessoas do sexo feminino. A identidade das funcionárias é protegida por questões de segurança. O trabalho delas começa na triagem. Eu filtro as ligações, na verdade, e encaminho elas para o 190, se for um atendimento de emergência, 192, que às vezes a violência aconteceu ali naquele momento, ela está em situação de risco. E se não, se ela estiver em situação de segurança, a gente encaminha para a especialista. A especialista orienta e também ouve. Ouvir relatos de agressão, aliás, faz parte do cotidiano das atendentes. Dos mais de 4 milhões e 700 mil atendimentos realizados nos 10 anos de existência do Ligue 180, cerca de 550 mil foram denúncias de violência. Muitas mulheres nos procuram também para desabafar, para compartilhar daquilo que estão vivendo, passando, e encontram nas atendentes um ombro amigo, encontram uma forma acolhedora. O Ligue 180 é apenas a porta de entrada para ajudar a vítima a sair da situação de violência. As denúncias são encaminhadas para locais como esse, a Delegacia de Atendimento à Mulher, e também ao Ministério Público, a Defensoria Pública e outros órgãos da Rede de Enfrentamento à Violência contra a População Feminina. E a Central de Atendimento à Mulher vem sendo cada vez mais procurada. De janeiro a outubro deste ano, o total de atendimentos foi 56% maior que os registrados no mesmo período do ano passado. Em relação a 2014, as denúncias de casos de cárcere privado cresceram 300%. Cresceram também as denúncias de tráfico de pessoas e estupro. Ao longo desses anos, nós temos trabalhado muito para que as mulheres se sintam e se sintam mesmo representadas como sujeito de direitos na sociedade. E essa consciência dos direitos faz com que as mulheres acionem os mecanismos que nós disponibilizamos para elas, para que possam denunciar, para que possam pedir orientações, receber encaminhamentos em casos de violência. E por que as mulheres estão telefonando mais? Estão acreditando no 180 como um instrumento de política pública eficiente. O Ligue 180 está disponível 24 horas por dia. A ligação é de graça e a denúncia pode ser anônima. Desde o início do ano, a Central de Atendimento sobre Drogas, o Disque 132, recebeu cerca de 20 mil chamadas. De acordo com o balanço divulgado, a cocaína e seus derivados, como o crack, representaram quase 40% dos atendimentos. Assim como no ano passado, a cocaína é a droga mais questionada no serviço. Os homens foram responsáveis por 60% dos atendimentos. O Ligue 132 é um serviço gratuito e anônimo, criado em 2005 para atender pessoas que necessitam de ajuda com problemas relacionados ao uso de cocaína, maconha, álcool e tabaco, entre outras substâncias. O assunto agora são os Jogos Olímpicos. O legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro foi tema de debate hoje na capital fluminense. O destaque foram as melhorias que vão ficar para o país no ramo dos negócios. Entre eles, é claro, está o turismo. Em 2014, o Brasil recebeu 6 milhões e 400 mil turistas estrangeiros. Com a alta do dólar e de outras moedas, como o euro e a libra inglesa, o Brasil se torna ainda mais atraente para visitantes de outros países. É por isso que o governo federal quer aproveitar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro para estimular o turismo. Em um evento na capital fluminense sobre o legado dos Jogos para os negócios no país, o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, afirmou que a atividade é vital para a economia. Nós queremos que as Olimpíadas se associem ao turismo, que possam caminhar juntos. Não é apenas o esporte por medalha, por superação, que nos emociona, mas também outro tipo de esporte que queremos desenvolver e praticar nesse período, que é conhecer e descobrir o Brasil. O ministro do Turismo também falou sobre o projeto de lei que suspende a exigência de visto por 90 dias para todos os visitantes estrangeiros na época dos Jogos Olímpicos que acontecem aqui no Brasil no ano que vem. A ideia é que os turistas tenham mais tempo para conhecer o país. Sobre a possibilidade da medida facilitar a entrada de terroristas, o ministro afirmou que negar vistos não garante a segurança. Acho que é um equívoco, né? Realizamos aqui a Copa do Mundo, o Encontro Mundial da Juventude, os Jogos Pan-Americanos. Então, o Brasil tem toda uma característica diferente, acolhedora, pacífica com todos os países do mundo. A repórter Carolina Rocha também participou da coletiva para a apresentação do planejamento do governo brasileiro para garantir a segurança dos Jogos Olímpicos. O esquema operacional foi planejado com a participação de dezenas de instituições, federais, estaduais e municipais do Rio de Janeiro. 78 países que vão participar dos Jogos enviaram representantes e autoridades que trabalham na área de segurança para o encontro promovido pelo Ministério da Justiça. A ideia é apresentar o plano estratégico das ações de segurança e defesa civil e tirar dúvidas. Mais de 20 órgãos das esferas federais, estaduais e municipais estarão em ação para garantir a segurança durante o evento esportivo no ano que vem. Dizemos a todos, com responsabilidade, que estamos preparados para receber esses Jogos e teremos condições de segurança no país para os atletas, para quem vem assistir e, além de tudo, essa maravilhosa cidade receberá de braços abertos. Os investimentos do Ministério da Justiça para a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro somam cerca de R$ 1,5 bilhão. Isso incluindo o legado da Copa do Mundo, os equipamentos comprados para o evento e que passaram a ser utilizados no dia a dia. São, por exemplo, os centros integrados de comando e controle, os veículos e tecnologias de monitoramento e os equipamentos de proteção para policiais. A capacitação também está entre os investimentos. São mais de 30 mil vagas voltadas para profissionais da segurança pública em diversas áreas de atuação, desde línguas até prevenção a ações terroristas. O efetivo total para os Jogos conta com 85 mil agentes, sendo 47 mil para segurança, defesa civil e ordenamento urbano, e 38 mil das Forças Armadas. Os Jogos Rio 2016 serão os primeiros da história a contarem com o Centro Integrado Antiterrorismo Próprio, o Cianti, onde agentes de inteligência estrangeiros vão cooperar com a Polícia Federal. Cianti é o Centro Integrado Antiterrorismo, é uma inovação que o Brasil traz no conceito de segurança de grandes eventos, onde nós teremos um foro constituído não só, e é coordenado pela Polícia Federal, e constituído não só pelas polícias brasileiras, mas principalmente trazendo policiais estrangeiros da área de inteligência com foco exclusivo no enfrentamento ao terrorismo. O secretário ainda afirmou que a lei publicada nesta quarta-feira, que suspende a exigência de visto para estrangeiros no período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, não é um problema para a segurança. O visto, ele não pode ser, é uma questão de diplomacia, é uma questão de reciprocidade, é uma questão de relações internacionais, que não se confunde com requisitos de segurança para o ingresso do país. É uma legislação bastante rigorosa, que tem parâmetros, que tem requisitos, que vai ser regulamentada por decreto, e que não traz nenhum impacto na segurança de eventos. Hoje pela manhã, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff recebeu atletas da seleção feminina de handball. O encontro durou cerca de meia hora. A presidenta Dilma Rousseff e as atletas conversaram sobre o Mundial, que será disputado em dezembro na Dinamarca. O Brasil é o atual campeão. Outro assunto da conversa foram os Jogos Olímpicos de 2016, que será disputado no Rio de Janeiro. A jogadora Eduarda Amorim, armadora esquerda da seleção, explicou ainda que o apoio que recebe do governo federal por meio do Bolsa Atleta permite que ela e as companheiras de equipe fiquem mais focadas para as competições. O que cabe a gente é realmente só entrar em quadra e trazer o resultado. Isso é muito positivo, não ter que se incomodar com nada extra-quadra. O ministro do Esporte afirmou que, desde 2009, o handball faz parte do Plano Brasil Medalhas. E isso tem ajudado o esporte a conquistar bons resultados. Essas campeãs que têm tido uma evolução maravilhosa, desde que passaram a ter um apoio muito forte do Ministério do Esporte, dos Correios, do Banco do Brasil, é claro a evolução que o handball vem tendo. E a expectativa nossa no próximo ano aqui no Rio de Janeiro é ganharmos a medalha de ouro. Entre 2008 e 2011, o desmatamento do Cerrado caiu quase 60%. O dado faz parte do monitoramento do desmatamento dos biomas brasileiros por satélite, programa de mapeamento do uso da terra e da cobertura vegetal. Os dados divulgados hoje sobre a situação do Cerrado em 2011 revelam uma queda no desmatamento nesse bioma da ordem de 58% entre 2008 e 2011, o que está dentro da meta de reduzir em 40% o desmatamento no Cerrado até 2020. Em 2011, foram desmatados cerca de 7.200 quilômetros quadrados na região. O Cerrado é o segundo maior sistema ambiental do país. Ocupa uma área de mais de 20% do território brasileiro e cobre vários estados do país e aqui o Distrito Federal. É considerado uma espécie de savana, que tem boa parte da vegetação assim mais rasteira, mais dispersa e que às vezes também é lembrado por árvores com essa aparência meio retorcida. O Cerrado tem uma riqueza biológica muito grande, uma diversidade enorme de animais e de plantas e também é onde estão importantes nascentes de grandes rios brasileiros. Mas, embora seja considerado um dos biomas mais afetados pela ação do homem, um estudo inédito divulgado hoje revela que cerca de 55% dessa área está preservada. A primeira edição do estudo Terraclass, com base em 2013, inaugurou uma nova forma de medição dos dados que vai ser usada a partir de agora, com tecnologia mais moderna, que usa imagens de satélite e geoprocessamento e permite levantar informações também sobre o uso do solo desmatado. Segundo o levantamento, cerca de 29% da área do Cerrado é ocupada por pastagens e outros 8,5% pela agricultura. A boa notícia é que nós temos muitas pessoas que falavam, achavam que tinha menos Cerrado. Nós temos mais Cerrado de vegetação nativa preservado. A ministra do Meio Ambiente assinou hoje uma portaria que cria um grupo de trabalho e estabelece as etapas para a implantação dessas ações. Nós lançamos aqui o cronograma, o trabalho feito, que vai ser feito em 2016, 2017, Cerrado e Mata Atlântica, 2017, 2018, os outros biomas. O INPE vai fazer isso, junto também, naquilo que couber, a cooperação com a Embrapa, com a cooperação nacional, recursos próprios e recursos internacionais, como do Fundo Amazônia, do Fundo Clima, da cooperação com os alemães, cooperação com o Banco Mundial, cooperação inglesa, e que nós vamos trabalhar tudo aquilo que nós temos na Amazônia para o Cerrado e para os demais biomas. O Brasil levará para a Cúpula do Clima, que será realizada em Paris no próximo fim de semana, o compromisso de reduzir em 43% as emissões de gases que provocam o efeito estufa. A ministra Isabela Teixeira falou com a nossa equipe sobre a participação do país. O Brasil tem protagonismo, tem coragem de propor algo inovador, como nós o fizemos, tem coragem, tem uma articulação política nacional e internacional importante. Nós somos líderes nisso, nós temos que inovar, gerar emprego, desenvolvimento, reduzir as igualdades e considerar a questão do clima. É muito além do combate ao desmatamento. Se a gente acaba o desmatamento, nós temos que acabar o desmatamento na Amazônia, nós temos que acabar o desmatamento dos outros biomas, no Cerrado, na Mata Atlântica, porque desmatamento ilegal simplesmente gera sonegação, simplesmente não gera emprego, gera trabalho escravo, é isso que está por trás, sonegação fiscal. O Brasil não precisa disso. Todas as medidas estão sendo tomadas para a recuperação do Rio Doce após o desastre ambiental que atingiu aquela região. A afirmação foi feita hoje durante o programa Bom Dia Ministro, pelos ministros da Integração Nacional, Gilberto Occhi, e do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Eles disseram ainda que as pessoas afetadas pelo desastre vão receber apoio financeiro para garantir o sustento das famílias. A tragédia ainda não acabou. Essas são palavras da ministra do Meio Ambiente para lembrar que a recuperação das famílias e das áreas degradadas pelo rompimento da barragem na cidade mineira de Mariana depende de ações de longo prazo. Se o acidente não está estabilizado, nós teremos que continuar monitorando os próximos 120 dias todas as condições do Rio, da Foz e do Estuário e do Mar. Quando a Presidente da República instituiu o Comitê de Monitoramento e Avaliação, está lá como prioridade, foi discutido com os governadores, um processo que nós vamos ouvir todos os atores, o Comitê de Bacia, o Sebastião Salgado, todos os outros governadores do Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo, a Universidade Federal de Minas Gerais, pessoas que estão envolvidas com o programa de recuperação do doce. E a ministra anunciou que o período do defeso, que é a paralisação temporária da pesca, vai ser prorrogado na região afetada pelo desastre. Os pescadores que estão cadastrados, estão na base do governo, receberão agora, a partir do 1º de dezembro, o defeso, o pagamento referente ao seguro defeso, em função do período de piracema. Como também você sinaliza, isso vai até fevereiro, depois de fevereiro, as atividades ainda devem estar interrompidas, porque, obviamente, em quatro meses, três meses, nós não teremos recuperação do rio. Durante a participação no programa Bom Dia, Ministro, Gilberto Oc, da Integração Nacional, também reforçou que o abastecimento de água está sendo mantido. Hoje, eu posso lhe dizer que as duas maiores cidades, elas conseguem voltar a captar com todos os testes, quero dizer isso até para a população, que todos nós temos sido muito exigentes na análise da qualidade da água captada e tratada, então ela é tratada e levada aos laboratórios das duas companhias de saneamento, de laboratórios privados, inclusive, para que a população tenha a segurança de receber esse abastecimento de água. O ministro anunciou ainda que as prefeituras de Colatina e Governador Valadares devem concluir até o fim dessa semana um levantamento das famílias prejudicadas, principalmente os ribeirinhos, que dependem do Rio para viver. A partir desse cadastro, a Samarco, responsável pela barragem, vai dar um apoio financeiro por meio de um cartão de débito para as pessoas atingidas. A empresa já concede um salário mínimo, ou seja, R$ 788,00, para cada chefe de família e 20% desse valor, R$ 157,00, para cada dependente dos moradores afetados na cidade de Mariana. O nosso objetivo é que até o final desta semana nós já tenhamos o cadastro de todas essas famílias que vivem ali do rio, que se sustentam dali ou do abastecimento da água do rio para o seu cultivo e a sua criação ou da sua pesca, para que a Samarco possa fazer o ressarcimento mensal de todas essas famílias enquanto perduraram o desastre ou enquanto ele não puder voltar a pescar no rio ou a utilizar a água do rio. No dia 5 de novembro, a cidade de Mariana viveu uma tragédia. O rompimento de uma barragem de minérios e uma enxurrada de lama que destruiu parte da região e deixou moradores desabrigados. Nossa equipe de reportagens esteve lá para acompanhar a história de pessoas que vivenciaram o desastre e que agora estão tentando recomeçar com a ajuda do governo federal. Um cenário triste. Por onde a lama de minérios passou depois que uma barragem se rompeu na cidade mineira de Mariana, é possível ver todo o estrago e a destruição causada pelo desastre. Paracatu de Baixo é uma comunidade na zona rural do município de Mariana e uma das regiões mais afetadas pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco. Como a gente pode ver, a lama atingiu o teto das casas. Móveis, objetos de valor sentimental, animais, não sobrou nada. Para as famílias que viviam aqui, os prejuízos são incalculáveis. Garcia morava com a avó antes da onda de lama chegar à comunidade de Paracatu de Baixo. Na casa ao lado, vivia uma tia. Nada foi aproveitado. A nossa casa era feita de barro, aí minha avó estava muito precária, ganhou uma na prefeitura, zerada. Teve nem muito jeito de desfrutar, não. A lama veio e arrebentou tudo. Pouco mais de 15 dias do desastre, Garcia voltou à antiga casa para tentar levar a avó um pouco de consolo. Era um santo, né? Ela gostava demais, era católica. Gostava demais do santinho dela. Tem uma imagem quebrada ali dentro, que era o xodó dela. Aí vim procurar hoje aí. Tá quebrado o que eu consegui tirar, lavando ali, levar pra ela. A barragem da mineradora Samarco rompeu no subdistrito de Bento Rodrigues, que fica a cerca de 35 quilômetros do centro da cidade histórica de Mariana. A lama inundou a comunidade, passou por Camargos, Paracatu de Baixo e chegou à Barra Longa, áreas rurais do município mineiro. Logo após o rompimento da barragem, a primeira ação do governo federal foi atuar no socorro e nas buscas por desaparecidos, com ações da Defesa Civil e das Forças Armadas. O governo federal também liberou o saque de até R$ 6.220,00 do saldo acumulado do FGTS para as pessoas afetadas pela lama. E equipes do Ministério do Trabalho e Previdência estiveram em Mariana para emitir carteiras de trabalho para quem perdeu o documento. Agora, as vítimas estão sendo reacomodadas pela mineradora Samarco. A família de Vitor está instalada em um hotel pago pela empresa. Ele, os pais e uma irmã trocaram a casa de oito cômodos, que foi destruída pela lama, por um quarto com três camas. Quando a barragem rompeu, eles tiveram cinco minutos para deixar a casa. Vitor conta o que conseguiu salvar. Eu senti que a água ia chegar lá, pensei logo no meu videogame e no meu tablet, peguei esse. Conseguiu salvar o videogame e o tablet? Você gosta muito deles? Gosto. Aí esqueci de ter dois fios do videogame, mas isso aí é pouco. Compra, mas compra isso. A família de Vitor é beneficiária do programa Bolsa Família. Para atender as vítimas da tragédia, o governo federal também antecipou o pagamento do benefício para as mais de 3.600 famílias de Mariana cadastradas no programa. Iracema, mãe de Vitor, já sacou o dinheiro. O dinheirinho que tinha lá, já não tinha quase nada. Perdi, ficou lá dentro do meio da lama, então foi muito bom, porque a gente sempre tem uma continha para pagar. Um navio da Marinha do Brasil levou técnicos para a foz do Rio Doce, no Espírito Santo, para realizar testes sobre a qualidade da água. Foi pelo Rio Doce que seguiu a lama da barragem que se rompeu em Mariana, Minas Gerais. As ações incluem orientação às associações e colônias de pescadores que vivem ali naquela região. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.